A vida tem Nem tristezas mil Nem tudo é Um céu de anil Mas contra a dor Que é tão sutil Há um caminho só Confie em Deus E Ele sempre te ouvirá Confie em Deus Que Ele nunca falhará Confie em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Quando o Teu céu Escureceu E a sós plenares Deus sofreu Não desanimes Para vencer Para vencer A um caminho só Confie em Deus Confie em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confie em Deus E Ele nunca falhará Confie em Deus Confie em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides Oh, não duvides Mas confia em Deus Confie em Deus E se a Tua fé Confia em Deus Confia em Deus E se a Tua fé Confia em Deus Confia em Deus E Ele sempre te ouvirá Confie em Deus Confie em Deus E Ele nunca falhará Confie em Deus E a negra nuvem E a negra nuvem passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Confie em Deus